Tapa na cara 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 Meu primo já tomou, meu amigo tomou vários Eu acabei de tomar É, se até Jesus tomou, pior Tomou e foi cuspido, e foi cuspido É, se liga aí, nas ideias A ideia é forte, o papo é reto Quem dá, esquece Mas quem toma, se lembra Não esquece, que é rancor, está com a dor Passa o tempo, eu só lamento Se até Jesus cobrou Quem sou eu, para não cobrar mais a ele Como Jesus eu sigo Eu quero carinho Eu quero paz Eu quero paz Eu quero amor Sim Carinho dos meus filhos, da minha esposa Paz com os amigos e os inimigos Mas aí, se até Jesus cobrou Quem sou eu, para não cobrar Eu até poderia Eu tenho aquele moleque de jacu de torca Que joga snook o dia todo Com ódio no sangue Com as marcas da raiva no rosto Faria o serviço por cinco reais Já era Tapa na cara, nunca mais Tapa na cara, nunca mais Tapa na cara, nunca mais Nunca mais Mas cristão, não pode agir assim Cristão de verdade, não vive Com crueldade Com maldade Deixa pra lá Quem nasceu pra bater um dia Vai ter que apanhar Vai ter que apanhar Pode demorar Mas Deus Não esquece de um filho seu E vai cobrar, e vai cobrar Vixi Ainda bem que não sou eu Valente, infelizmente Nem imagina Que algum dia Vai encontrar Alguém muito louco Preparado Pra atirar Com várias no peito Com várias no bolso Tapa na cara